Bom dia galera, vou mostrar para vocês aqui uma nascente aqui, uma vantoura de água correndo aqui ó. É uma nascente de água, beleza? Nascente de água, ela não seca, correndo a vantoura toda. Vamos, vamos. Vamos lá com a vantoura, e logo pomada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.